Oi gente, nós vamos começar a continuar, na verdade, a falar sobre as coisas que estão acontecendo, coisas chatas, coisas de mulheres, pessoas já de uma certa idade, se pressando a determinados papéis, que não é legal. E foi feito um vídeo, deixa eu ficar da claridade, então me afeta. Foi feito um vídeo, onde eu falava sobre a necessidade da pessoa, como é que eu posso falar para vocês? Da mentira, da mentira. Então, a pessoa tem essa necessidade de mentir, de fazer coisas por visualizações, por dinheiro, como eu falei, houve já um lance da vaquinha, então daqui a pouco vai ser novamente, não sei se vai ser vaquinha ou se vai ser outra coisa, mas vai continuar esse teatro, essas armações, que está geral, está geral na internet. Às vezes você até desanima, porque você está vendo tanta coisa e você investe no teu canal, você compra as coisas, você gasta pelo simples prazer de gostar de fazer o artesanato, igual tem pessoas que falam que eu gosto mais do meu canal do que da minha filha. Jamais, jamais. Eu tenho condições, tá? O YouTube me dá esse direito de se alguém tentar hackear meu canal, roubar meu canal, fazer alguma coisa, tramôia com meu canal, o YouTube me dá condições, e eu também tenho condições de fazer quantos canais o YouTube permitiu. Então, assim, eu não boto meu coração em coisas materiais, eu boto meu coração em coisas espirituais, em coisas que vão me agregar na minha comunhão com Deus. Porque essa é a promessa de você ir ao Jardim do Éden. É você estar em comunhão com o Pai. O resto é resto. E o que que acontece? Eu esqueci de falar também que a pessoa está, assim, demonstrando algo tão feio, tão feio. Tudo bem que você já vê um espírito de acumulador ou um espírito satânico já na pessoa. E você vê coisas tumultuadas. Ah, mas eu estava experimentando roupa, experimentando roupa. Você tem, assim, quando você é organizada, você pode experimentar mil roupas, entendeu? Mas desde que você, se você não quiser fazer na hora, você bote uma caixa, bote um baú, bote qualquer coisa, e vai colocando aquela roupa que você está experimentando dentro, para depois você guardar. Ou, se não, o certo seria que você experimentasse a roupa, colocasse no cabide, colocasse de volta no guarda-roupa. Isso, ou se não, em cima de uma cama. Não você tumultuar, que você vê trouxa de roupa atrás da sua gravação. Como é que uma pessoa que faz vários vídeos falando que é caprichosa, falando que é isso, sendo elogiada pela limpeza. Agora, eu gostaria de saber que limpeza é essa? O que as pessoas entendem por limpeza? Ali não tem limpeza espiritual, ali não tem limpeza nenhuma. Não tem limpeza nenhuma. Você vê uma casa tumultuada, uma casa com duas pessoas, a casa, uns móveis, muito pobre, porque com medo de comprar de novo ou ganhar. Só que tem que as pessoas que deram não vão dar mais. As coisas boas que tiveram não vão ter mais. Porque tudo foi, porque ganhou de presente. Então, por isso que deixou ir embora, ir ser trocado, ir deixado ao pó. Tudo foi deixado ao pó. Essa é a verdade. Ah, você não tem nada com isso. A partir do momento que eu estou aqui, eu tenho obrigação não só comigo, como com o meu semelhante. Então, eu jamais iria deixar a pessoa ser enganada do nada. Não tem como você deixar a pessoa ser enganada. Agora, é mais triste ainda. Você vê uma pessoa com o óculos quebrados, quebrou e não consertou. Uma pessoa que se diz milionária, não é milionária de nada. Não é milionária espiritual, não é milionária de nada. De nada. Tem dinheiro aplicado, mas não pode usar. Vai morrer e vai deixar para as filhas. Ou, se não, para uma filha determinada. A que está com parceria. Então, para que esse tipo de comportamento? Para que continuar enganando as pessoas, as pessoas humildes, as pessoas que acham que se assemelhem porque tem essa vida miserável, igualzinha? Então, quer dizer, tipo assim, Ah, eu não estou tão suja não, fulana lá é YouTube, mas também faz as mesmas coisas que eu faço. Como uma pobre mortal. E a pessoa vai pintar o cabelo um espelho todo remendado. Um espelho remendado. Não existe atraso de vida maior do que coisas quebradas dentro de casa. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E a pessoa está lá, mostrando miséria, pintando cabelo, comprando unha de plástico, botando cabelo de plástico. Tudo de plástico. Por quê? Porque uma vez teve uma chance de ter uma lacer boa, de cabelos humanos, e foi ao pó. Comprou outra. Não tão chique quanto a primeira que ganhou na transformação para o influencer. Mas também foi ao pó. A máquina de lavar ao pó. Tudo ao pó. As coisas que os inscritos deram, né? Foi ao pó. Por quê? Não saiu do bolso. Ah, deixa ir para o pó. Não foi meu dinheiro. Eu não estou tirando meu dinheiro limpinho. Por que você está falando isso? Porque eu tenho prova. Porque eu tenho prova. Então, aí, a pessoa... O que eu não acho certo é porque a pessoa faz tudo errado e não assume os erros, nem os próprios erros com o filho. Com os filhos, com tudo. Com tudo. Queria postar algo agora. Coisas que não tem como postar. Não combina mais. Coisas que agora as pessoas estão vendo. Pessoas que usam de constrangimento. Está aí a prova. Ameaças. Todo mundo está vendo. Está todo mundo vendo agora. Então, não era coisa da cabeça da Márcia. Não é porque Márcia queria visualização. Porque Márcia nunca teve visualização de nada. A Márcia tem visualizações do que é meu, do que eu faço. Ah, eu tenho muitas vezes visualizações. As minhas visualizações são das minhas lives. De fato, a minha live bate em gente que tem milhões. Porque o povo está cansado até disso. Tem pessoas que ficam aí 4, 5, 6 horas em live. Não tem a minha visualização. Mas aí vão falar. Ah, porque está falando de fulano. Aqui por lá no dia que falou de fulano do caramba. Eu falo de tudo quanto é assunto. Se quiser, eu tenho assunto para falar. Eu falo sobre qualquer assunto. Quantas horas vocês quiserem. Mas é desgastante. Porque atrás ali, na moita, tem um monte de olhos ali. Me devorando de inveja, de ciúme. Querendo me destruir. Querendo me comer viva. Então, por isso que às vezes é desgastante. Eu já falei e falo. Minhas lives, elas são protegidas. Justamente porque pessoas ruins que tem na plataforma. Aí vem, ai que a pessoa é maravilhosa. Que a pessoa é maravilhosa. Então, o que vocês me falam? Da pessoa pegar a embalagem. Que foi mandada uma encomenda. E passar o meu endereço na internet para terceiras, quarta, quinta pessoas. O que vocês acham disso? Isso aí pode ser considerado o quê? O que é isso? Invasão de privacidade. Apropriação em débita. O que é isso? A pessoa manda para uma e a outra manda para outra. E todo mundo ficou sabendo o meu endereço. A gangue. Por quê? Porque a senhora ilustre, que não faz mal para ninguém, passou. E ainda quer justiça. Ainda é vítima. Engraçado, né? É um mundo, de fato, está muito estranho. Está muito estranho o mundo. O certo virou errado, o errado virou certo. Né? Aí é muito fácil. A enganação. Vamos virar evangélicas. Vamos botar, dizer que nós somos evangélicas. Nós somos universal. Fácil, né? Fazem, fazem, fazem as feitiçarias. Aí... Ficam limpas. Pega o crânio humano. Depois quer passar para os outros. Que é de animal. Mas... Vamos brincar, mesmo sendo de animal. Qual foi a intenção de ter pago um feiticeiro para usar aquele crânio? Qual foi a intenção? Queria o quê? Beijinho na boca? Queria o quê com a pessoa? Então, isso é o quê? Isso entra como? Você entrar no cemitério e fazer um trabalho. Isso é o quê? E dito pela boca que foi um crânio humano. Agora é fácil dizer que é de cavalo, de cachorro, de boi, de chumento. Mas o que eu acho mais engraçado ainda é que pessoas... Coitada. Pessoas que não tem onde cair morta, porque já está morta. Achar que o que eu converso é para ela ainda. Ainda vem pessoas oportunistas, zeradas em todos os sentidos. Queria usar de vitimismo, pegar um assunto que não diz respeito a ela. Para ainda ameaçar também. Então, vira uma corrente de maldade. Vai virando uma corrente de maldade. Eu fico besta se eu durmo com o meu nariz dentro da minha boca. Gostaria de saber, além da dentadura suja, com crosta, nojenta. O que mais precisa cair na pessoa? Porque eu acho que quando você quer destilar o seu veneno, a pessoa deveria ter o cuidado. Já que perdeu os dentes por volta de aceio. Porque geralmente quando você perde o dente, é por volta de aceio. Não é por causa de doença, não. Ah, é pior. É pior também é por volta de aceio. Ah, é porque eu tive... C, a mentira. Quantas pessoas aí teve o CA e estão com os dentes maravilhosos. Então, não cola. Não cola dizer que perdeu os dentes por causa de o CA. Ok? Não cola. É sujeira. É falta de cuidado, falta de aceio. Falta de higiene. Aí a pessoa vem querer destilar os veneninhos descendo pela boca, né? E a pessoa vem destilar. E ainda fala que quer ser pastor, abrir igreja. Olha que absurdo. Tem o sonho de abrir igreja e virar pastor. Com tanta maldade. Ainda nas cinco linhas, dentro das cinco linhas, vem falar que meu vovô foi feiticeiro famosíssimo. Não foi porque ele era negro. Onde vocês ouviram falar que por você ser negra, você tem que ser feiticeiro? Eu gostaria de saber disso, até mesmo com os negros. Onde vocês ouviram falar que por você ser negro, ou alguém ser negro, você tem que ser feiticeiro. Então, eu vou falar para vocês. Porque eu estudo, eu estudei. Muitas igrejas que nós temos aí construídas pelos escravos, pelos negros, foram porque eles não podiam professar a fé deles. Entrar dentro da igreja dos brancos. E eles fizeram a igreja para eles frequentarem e adorarem a Deus. Tem várias igrejas católicas que foram feitas pelos negros, para eles terem o direito de frequentar. O direito de servir a Deus. Ok? Então, eu não sei de onde que as pessoas cheiram que com você ser negro, você tem que ser da religião afro. Eu não sei de onde que vocês cheiram isso. Gostaria de saber. Não sei se é falta de cultura, não sei se é falta de estudar mesmo, de pesquisar. Porque, se vocês quiserem, aqui eu fiz mesmo duas filmagens com duas igrejas dos negros. feitas por eles, para eles poderem adorar a Deus. Não foi porque botaram eles para construir, não. Eles que fizeram a igreja. Eles fizeram a igreja com a livre e espontânea vontade deles. Para eles terem algum lugar, um tempo para eles adorar a Deus. E agora vem achar que todos os negros aí são descendentes afro. Tem muitos aí, brancos, diabólicos. Tem pessoas brancas, que se pudessem estariam, sabe? Estão chicoteando as pessoas, mesmo sendo parda, mesmo sendo descendentes de negros. Mas é porque a alma é má. O problema não está aqui na cor, está na alma. O que mais tem é gente doente da alma. Aí depois são vítimas. Vítimas da sociedade. Vítima da má. Vítima disso. Vítima daquilo. Viram tudo vítima. E não falam quem são elas, o que elas estão fazendo. A maldade que elas estão jogando. E vem os demonizinhos tudo atrás. A carreirinha. As pessoas aí achando que eu vou perder meu tempo. Gente, meu tempo é precioso para ficar aí fazendo indiretazinha para as senhorinhas aí problemáticas de internet. O tempo é muito caro. Eu não gasto meu tempo com bobeira, não. Se eu quisesse mesmo realmente viver de internet, eu estaria vivendo. Eu estaria comprando boots. Isso se meu ego estivesse lá. A Márcia é narcisista. Impressionante. E a pessoa que fez, faz, que bota o marido, usa o marido para fazer a maldade, tão boazinha. E as pessoas esquecem que ela usa o marido. Porque ele está queimado. Então queima ele mesmo. Joga ele nas trevas. Pobre demônio, já é demônio mesmo. Joga nas trevas. Não vai tentar resgatar almas, não. Eu resgato almas. Agora tem pessoas que jogam mais ainda. Mesmo se dizendo apaixonada. Tá bom, gente? Pensa nisso. Beijo no coração. Fiquem com Deus. De vez em quando eu vou fazer um vídeo. E vou expor algumas coisas que estão acontecendo aqui na internet. Tchau, gente.